Fala ai gato do que está falando em macros e acessões para mais um tutorial em nosso canal e como sempre com o novo padrão de qualidade de convites HD e Full HD Bom galera como você pode ver até o nosso Android vamos estar aprendendo como está utilizando e instalando né também o aplicativo Facebook Lite isso mesmo é uma versão mais leve para smartphones aí do aplicativo Facebook isso mesmo então depois no próximo vídeo a gente vai fazer a comparação né qual a diferença do aplicativo Facebook normal para o aplicativo Facebook Lite tá então o Facebook Lite é uma versão mais leve da rede social que promete ser mais rápido e consumir menos dados do seu aparelho celular tá ideal para conexões 2G ou mais lindas além de ser mais rápido de instalar o destaque do aplicativo é que ele é compatível com os smartphones mais antigos a partir da versão 2.2 do Android dessa forma os usuários com celulares com desempenho baixo pode aproveitar para ter acesso mais fluido do que é o recurso tradicional é possível fazer o download do aplicativo é Facebook Lite Facebook Lite em smartphones Android ou iOS tá então galera assim se você tem um celular que é desempenho um pouquinho mais lento é com poucos recursos e você quer ter rede social para não ter que ficar acessando através do navegador então você saiba que você pode ter seu aplicativo mas com alguns recursos limitados a versão tradicional tá então um outro vídeo passado é um fiz um vídeo de como a gente utilizar o aplicativo do Facebook Lite Facebook que é esse aqui como vocês podem ver tá é um pouco mais pesado de acordo com que você vai utilizando ele vai ficando mais pesado o aplicativo e já o aplicativo Lite ele tem a tendência de ser mais leves até na hora de fazer a instalação tá então eu nunca tive acesso ainda essa versão do aplicativo e vamos ter agora em primeira mão tá vamos digitar aqui Facebook Lite já tá até aqui ok vamos clicar aqui vamos clicar aqui vamos clicar aqui nessa primeira opção aqui aqui está ele ele tem aqui 1.6 MB de download vamos clicar para instalar instalar o quanto aguarda a instalação rapidinho também não tem que já clico já baixou vamos clicar aqui em abrir e ele aqui como eu já tenho a minha conta aqui no Facebook já aparece para mim vamos clicar aqui pronto e automaticamente já entrou o Facebook light deixa eu só ver é uma coisa aqui voltar eu vou desinstalar na jovem aqui está na Facebook light mesmo como eu tô com duas contas aqui só verificar sobre isso é a versão lá estamos usando a versão light então como podem ver é uma coisa bem simples né então aqui tem até a parte do mensagem que você consegue fazer é escrever aí para as pessoas aqui depois tá sim precisa do mensagem então aqui tá as solicitações como podem ver o mensagem é o Facebook Max place e as notificações marcar todas como linda Ok nos três pontinhos você consegue ver o seu perfil a página que você administra é tem que o vídeo dezenove que é central de informações vídeos ao vivo mensagem de grupos amigos vídeos Max space página salvo lembranças então aqui você consegue ter toda uma parado né em relação ao Facebook mais completo né então lembrando que ele vai ter todos os recursos que ele tem no outro aplicativo tá então deixa eu só fechar aqui vamos aqui na parte de configurações vamos ver quantos tá pesando aqui light e ele tá pesando mais ou menos total de 16.61 né começamos a usar aí agora e o Facebook normal tá aqui utilizando 500 e é 600 500 665 megabytes então você pode notem que uma diferença muito grande tá só de queixa aqui agora que a gente pode apagar ó e a gente consegue livrar mais espaço né então se você colocar limpar mas o momento ele vai limpar todos os dados do aplicativo aí você tem que logar novamente tá então aqui o Facebook light é a versão mais leve você consegue utilizar em dados móveis para não consumir tantos os dados móveis se você tiver com a conexão wi-fi você vai lenta também você pode estar utilizando esse aplicativo tá então galera é basicamente isso é que você pode publicar ações é as suas atualizações de status notem se pode pelo que eu tô notando aqui ele é como se fosse uma versão de navegador mas em em forma de aplicativo tá e ver acessando o navegador do Chrome ou seja qualquer outro navegador digitando a barra de pesquisa Facebook fazendo alguém a gente pode ter um aplicativo diretamente para fazer isso e eu achei bacana né você também consegue ver os status aqui das pessoas tem localização você consegue também fazer tudo um pouquinho é na rede social tem pesquisa aqui tá então é basicamente isso consegue ter uma noção é básica do que vocês podem fazer ou não aí tá no próximo vídeo tiver também deixa eu só ver as configurações aqui vamos ver as configurações aqui a configurações que já tem até modo escuro né você consegue ver todas as páginas tá pagamento segurança do e privacidade para reconhecimento facial status online informações no Facebook então aqui a qualidade da foto você pode diminuir alta média baixa né é sons e muito mais tem um modo escuro você consegue já mudar para o modo escuro né então é basicamente isso que a gente tem e no próximo vídeo a gente vai fazer aí a comparação também é dos recursos é ou então por si próprio você pode comparar o vídeo do Facebook que temos aqui no nosso canal está no Facebook normal e agora o vídeo do Facebook Lite tá e aí é sim se vocês quiserem que eu faça uma comparação é lado a lado aí né dos recursos pode deixar embaixo que a descrição do vídeo as tags quero comparação junto coloque aí as tags quero comparação junto para poder fazer um vídeo aí é junto em relação a esse aplicativo esses dois aplicativos tá bom galera então nosso vídeo de hoje é isso vai chegar ao fim espero que vocês tenham gostado se ficou uma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa estar te ajudando é com mais detalhes tá bom além do mais já vai deixando aquele joinha para a gente fazer mais vídeo como esse aqui para o nosso canal além do mais vai compartilhando também nas redes sociais para que outras pessoas possam ver com esse aqui nosso canal e galera depois que vocês se inscrever não se esqueça de estar ativando o sininho para vocês receber as notificações aqui do nosso canal vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo fui E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho